Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo insano aqui pro canal Vou mostrar 3 estratégias de ataque pra CV12 aqui ó Muito da hora cara, uns ataques fortíssimos aí ó Pode escolher o que você achar melhor que você vai imitar demais Estou aqui no clã Warriors, esse cara aqui é mito cara Aproveita e manda um salve pra galera aí ó A galera aqui ataca demais e com esses ataques você vai conseguir imitar Não esquece de deixar seu like, seu like é super importante pro crescimento do canal E se você for novo no canal, te convido a se inscrever e ativar as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais Então vamos lá, e hoje eu aconselho você assistir até o final Pra você ver como que é feito aí os 3 ataques Pode utilizar qualquer um ou os 3 que você vai passar o carro Eu vou começar aqui com o SPT aqui do Gilberto ó Com o Maulk Hog Mine, um ataque muito forte aí ó Se você manja de walk, vale a pena demais você utilizar É um dos ataques mais usados aí ó, do CV10 adiante É fortíssimo E esse aqui é nervoso E o Gilberto é inscrito no canal e me convidou aqui pra vir no clã Pra dar uma conferida aqui nos PT Cara, eu achei os ataques dele muito top 3 estratégias diferentes aí ó, da hora cara Que você pode utilizar qualquer uma que você vai se dar bem Aqui ele imitou, ele fez um auk, ele fez um auk aqui com a rainha Ele fez um auk aqui ó, utilizou o rei pra não deixar a rainha rodar Usou o Super QM pra abrir esses dois muros pra rainha pegar essa TI ó Porque se a rainha entrar aqui ó, você for utilizando um lealtre parecido E não pegar essa TI aqui ó, essa TI ri pra escuradora Então tem que abrir aqui ó, pra rainha entrar aqui ó, pegar a TI Pegar o castelo e pegar o centro de vila Ó, ele já pega isso aqui ó E entrou com a barraca aqui, pra dar o direcionamento E entrou com o bonde aqui ó, os mineiros e os corredores Que vai ficar só esse caminho pra eles entrarem ó Fica fácil pra você usar a cura Usar o poder do guardião E pra eles não espalharem na vila Então sempre que você for utilizar Usa a rainha pra pegar algumas defesas importantes E o castelo, tem um risco enorme de dar merda Porque conforme a tropa que tiver no castelo Dá merda, então tem que matar o castelo Pegar algumas defesas importantes e dar o direcionamento Foi muito da hora e muito bem executado Cara, show demais Gilberto mitovo E você também, se você tiver alguns PT aí no seu clã Uns PT top aí ó, num layout full Pode me convidar aí, se eu conseguir Um tempinho, eu dou um pulo aí e gravo Deixa nos comentários aí, que é nóis Bora ver a metade aqui do Gilberto aqui ó Muito top cara esse ataque Ó, o balãozinho já passa pra dar o direcionamento Pra não a rainha não rodar ó Ó, porque ele pegando ali o canhão com o balão E o baby afunilando A rainha não roda ó Utilizou o rei Pra não deixar a rainha rodar aqui pra baixo Ó Aqui não tem risco ó Porque o... O rei pegando aqui o depósito A rainha vem pra cá E o muro tá na aberta Ó, pega a TI ó Porque se a rainha vir pra todo mag E vir pro centro de vila e não pegar a TI A TI ri pras curadoras ó Ó, abre outra camada Ó, vai pegar o castelo Ó, ele podia ter esperado né Eu acho que tinha super servo Super servo não Ó, pode ver Não, tinha bruxa Tinha bruxa Ele jogou o veneno muito adiantado Mas conseguiu imitar ó Pegou o castelo Vai pegar a rainha Vai pegar o CV Ó Se você manja de walk Compensa você utilizar Agora se você não manja muito de walk As outras duas estratégias Qualquer um consegue utilizar É bem simples Bem fácil de usar Mas se você tem uma noção de walk Cara, esse ataque aqui é brabíssimo Esse ataque aqui é forte Ó Vai imitar aqui ó No direcionamento Tá vendo Quando você for utilizar Tem que dar o direcionamento Porque se você for soltar Numa lateral muito larga Vai dar merda Eles vão espalhar Então sempre ó Usa a rainha Pegar CV Castelo E dar o direcionamento Ó A barraca pegando aqui ó Só vai ficar esse corredor aqui ó E já pegando a águia rápido Porque ele poderia entrar aqui por baixo Mas ia entrar longe da águia ó Ó Mitou aqui com a barraca ó Ele pegou o corredor full na barraca A barraca vai abrir E vai sair os corredor full agora E vai juntar com o bonde aqui no centro Ó Agora que chegou aqui Tem muito dano Vai utilizar o poder do guardião Ó Mitou no poder do guardião Ó Porque tinha muito dano Ó Duas TI E as bestas Ó A rainha imitando aqui no alco Ó Olha aí Olha que show Esse ataque aqui Se você souber Dar o direcionamento Pro rogmine Cara Dificilmente vai dar merda É PT na certa Esse ataque é forte Olha aí Olha que top Mitou demais Cara Olha aí Olha o tanto de tropa viva Rainha viva Um monte de mineiros Um monte de corredor viva Show demais As tropas essas daí ó Pode utilizar Cara Esse aqui eu recomendo Olha aqui O outro PT aqui Do Do Gilberto Ó Eu tô falando Que o cara é mito Ó Esse aqui É mais fácil Cara Esse aqui ó Você consegue utilizar De boa Se você não conseguir Usar o alco Rogmine Esse aqui é bem tranquilo Aqui é um spam Com yet Lançador E fazendo um ar de um alco O ar de um alco Para dar um direcionamento Igual ele fez o ar de um alco Aqui ó Ele fez um ar de um alco Aqui O guardião Cascuradora Para poder limpar Esse aqui Usou o rei E a barraca aqui ó Porque se você não afunilar Cara Todo ataque que você for fazer Cara Tem que afunilar Se você não afunilar Vai rodar E se rodou Já era Deu merda Fez um ar de um alco Aqui ó Pegou Pegando essas condições E o rei Mas a barraca limpando Aqui ó Ele utilizou um pulo Aqui ó E entrou com o bonde Os lançador Os yet E a rainha E o guardião Porque tendo afunilado Aqui e aqui ó O bonde ó Cai pra dentro Aí ele utilizou um pulo aqui né Pra ter o acesso Pro centro E jogou outro pulo aqui ó Pra ter o acesso Pra pegar o centro de vila E passou o carro O cara é mito Mitou demais Nesse ataque também ó Bora ver aqui A mitagem Aqui ó Ele vai entrar com Ele vai fazer um ar de um alco Aqui só que Tava cheio de tesla Ó Entrou com o guardião Soltou um balão teste Ó E entrou com as curadoras Aí tinha as tesla aqui ó Aí eu acho que Era bem perigoso Ripar o guardião Porque tinha muita defesa Batendo Mas eu acho que Não ripava não Mas pra garantir Ele pegou E soltou um yet Ele soltou um yet Aqui ó Pra ajudar A auxiliar o guardião Porque ele tinha muita defesa Batendo Ó Aí o yet Vai ajudar A pegar as defesas Ó Tá vendo Que vai afunilar Ó Soltou um servo aqui ó Já pra limpar A ajudar a afunilar Já entrou com o rei E vai entrar com a barraca Aqui também ó Tá vendo Pra pegar isso aqui ó Porque se não pegar isso aqui O bonde vai rodar Igual aqui ó Tá vendo que tá afunilado Ó Agora jogando um pulo aqui ó O bonde Vai cair pra dentro Do layout ó Ó Ó Pega o canhão aqui ó Tá vendo Não tem pra onde rodar ó Ó O castelo saiu Jogou o veneno Ó O bonde Tá vendo O bonde pulou pra dentro da vila E se não afunilar Dá merda Cara Sempre quando você for atacar Capricha no afunilamento Que você vai ter sucesso Ó Jogou um Curou ali no centro Jogou outro pulo lá Pra ter acesso Pro CV ó Ó Usou o poder do guardião Ó Já era Ele pegou Yet Yet bruxa na barraca Porque dá Pra limpar essa lateral ó E vai passar o carro Esse aqui é bem simples Se você der um direcionamento Fazer um afunilamento top Utiliza o ar de um álcool Numa lateral Usa o rei e a barraca Na outra E joga o bonde pro miolo Que a chance De você imitar aí ó É altíssimo Agora se Se você moscar No afunilamento Aí a chance De dar merda É enorme Mas foi muito top Cara Esse ataque ali Ó A peca da barraca Mas o Yet A bruxa ainda viva Ó Ó Vai pegar aqui ó O leotinho também facilitou Porque Tava muita condição Lá de fora O muro aberto ó Ó E vai passar o carro O O Alkrogmine E ele é fortíssimo Mas ele é muito complicado E nesse aqui ó Você vai imitar Vai imitar demais E não esquece de deixar o likezão Se você estiver gostando Seu like é super importante aí Pro crescimento do canal Ó Olha Olha que show Ó Eu não precisava nem ter usado Esse poder da rainha Era swag rainha Olha os magos da barraca Cara Praticamente todos vivos Olha aí É uma curadora viva ainda Ó A peca viva Mitou a peca Sobreviveu até o final E passou o carro Esse aqui também Se você dá um afunilamento Você vai imitar Pode usar tranquilo Olha Olha esse outro PT aqui Do Gilberto Esse aqui É o que eu achei mais top Porque Esse tipo de ataque assim Cara Eu gosto demais É o meu ataque preferido Esse tio Esse tio de ataque assim Esse aqui Usou 12 bruxas 9 lançador E 5 gole de gelo E mocego Feitiço de mocego Esse aqui Foi insano Esse tipo de ataque assim Cara Eu curto mais Esse panzão maluco assim Muito da hora Esse aqui também É simples demais Cara Esse aqui Qualquer um consegue utilizar Esse aqui É igual aquele esqueminha Do gigante Com bruxa e lançador Só que aqui no caso É o Usou gole de gelo Ó Solta os 5 gole de gelo Solta os 5 assim Pra distrair as defesas Gole de gelo Em linha As bruxas em linha Os lançador em linha Entra com o carro E entra com os heróis E aqui ó Pro carro Como o carro vai abrir o muro Aqui ó Ti cara Alvo único Tem que tomar cuidado Nesse tipo de layout Principalmente Que você vê aí Tá ilhado Quando essa ti Alvo único Grudar no carro Por exemplo Aqui ó O congela Joga um Utiliza um gelo Um gol leva 3 Usa um Pra garantir que o carro Chega até o centro de vila Porque o carro chegando As tropas do carro Pegam o centro de vila Não tem um risco Porque o risco Da tropa rodar Nesse corredor É enorme E não pegar o centro de vila Então é importante Que o carro Chega até o centro de vila Pra garantir O PT Senão O perigoso da merda Aí depois Utilizou o mocego Nessa lateral aqui ó Utilizou o mocego Aqui e foi congelando Só tinha essa torre do mag Paguei essa aqui ó Aí foi congelando aqui ó Tem que tomar cuidado Antes da torre do mag Irritar Que é GG Muito da hora Isso aqui Isso aqui é a minha praia Bora ver aqui A metade do Gilberto Aqui ó Cara Gilberto manja demais 3 estratégias diferentes E com certeza Ele sabe utilizar mais né Ó 5 goles de gelo em linha As bruxinhas todas em linha ó Ó Entrou com o carro E o lançador em linha ó E vai entrar com o rei A rainha O gordião No miolo aqui ó Pra jogar pra dentro da vila Já Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante Ó Ó TI Vai grudar o carro Vai usar um gelo ó Pra não ter o risco Acho que ela nem tinha grudado Ele congelou mesmo Só pra garantir Mas é o certo Ó Pro carro Porque o bonde sempre roda Nesse tipo de layout assim ó Eles rodam no vão aqui ó E rodando aqui ó A tropa do carro Pega o centro de vila Agora já não tem perigo Porque o bonde que rodar nessa lateral Pega ó As defesas Ó Entrou com o mocego ali naquela torre do mago ó Ó Congela antes de irritar ó Ó Congelou de novo Pra garantir Ixi Você tem aí Essa torre do magra Foi o perigo hein Eu acho que não precisava De até usar Daquele gelo lá não Mas vai mitar Só acho que o Mocego Ah não Cara A torre do mago Tava distraído Com um gole de gelo ó Olha que top Esse ataque é show demais Cara Eu gosto mais Desse tipo de ataque É um ataque simples Cara Fácil de usar E é forte Cara É forte demais A galera Dá muito PT Nesse tipo de ataque assim ó Olha Cara Olha só o tanto de troca Olha um monte de bruxa aqui ó Lançador Um monte de mocego Rainha viva Ó Ela tinha Super servo no castelo Nem atrapalhou o ataque ó Olha que show Top demais Esse aqui também é simples demais Cara de usar Se você não conseguir usar isso aqui Aí tá complicado Mas é da hora demais Cara Pode utilizar que você vai imitar Então é isso aí ó Três ataques Só escolher o que você gostou mais Que você dominou melhor aí ó Dá umas treinadas O que você gostou Vai testando aí Nos treinamentos aí ó Se você Que você estiver imitando No desafio Você utiliza Já aproveitar Agradecer o Gilberto aqui ó Brigadão aí Pela Pela moral Pelo convite E se você tem alguns PT top aí ó Deixa nos comentários aí Se der certo A gente cola lá Não esquece de deixar seu like Seu like é super importante Se inscreva no canal aí Se você não for inscrito E ativa notificações Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti